Quem tá feliz, bota a mãozinha em cima, que hoje a noite é nossa GVCD, é você, é você Bem, amores, amém, dançam pra vida Nesse caso eu e você, somos a prova livre Começo que o fim, vem massa na cabeça Até com belo dia, esse dia chega Chega chamando o pessoal que chamou de amor E a boca que falou de ano, fala que acabou O nosso pra sempre, felizmente Atenção, São Luís, canta comigo, vai! A beleza, beleza, beleza A beleza, beleza, beleza Alvo, alvo Bota a mãozinha em cima e canta, vai! A maior saudade De todos os tempos Quem tem a ruim de ser baralhense, bota a mãozinha em cima e dá um grisão! É, destrela, divulgações! Vamos, salve, estrela, santana, paixão! Tem amores na minha que dançam pra virar Descansar em você, somos a prova viva O mês que o fim tem massa na cabeça Até com belo dia, esse dia chega Quem te amava mesmo, me chamou de amor A mulher que falou de amor, fala que acabou O nosso pra sempre, infelizmente, não... Quero ver A pezade não te incomoda Você, você, você Você, 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 você A maior saudade de todos os tempos Quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima e faz o quê? Em nome da Prefeitura Municipal De São Luís do Maranhão Essa terra maravilhosa É como eu sempre digo Eu sou baiano, mas me sinto maranhense Primeiramente, queria aproveitar e mandar um grande abraço A essa pessoa com toda a sua humildade Com toda a sua honestidade Ele que com certeza É o homem que promete e faz É o prefeito do povo O amigo do povo e o amigo da comunidade Depois desse homem Em dois anos Esse homem tá transformando Transformando São Luís do Maranhão O nome dele é O nome dele é Eduardo Nosso grande prefeito Uma salva de fome ao meu prefeito Gente, com certeza Eu tava falando a meu prefeito mais cedo Que eu já canto aqui no Maranhão Desde 2005 Mas hoje ele tá dando um presente a vocês Me trazendo aqui pra praça pública E me deu um presente também Que ia cantar hoje aqui pra vocês Vou cantar pra vocês a música que é mais tocada no Brasil hoje Meu prefeito Eduardo Umbraim Que você é o melhor no Brasil Você é o melhor prefeito da atualidade São Luís está satisfeito com você É isso gente É o homem da mudança Tá mudando tudo Depois eu falo mais Porque tem muita coisa pra eu falar de você Olha a música de trabalho O nome da música é Aguadixo Aguadixo Gepinho CDs O moral de Irará Quero ver O caminho a gente não separa Eu sou o fogo ou sangue abraça Aguadixo não é em nós Quando o clima está quente Quando falam macho você grita A gente e a mãe nunca termina Logo fazemos amor E a paixão toma conta Por que sim A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Quero ver o São Luís Quero ver o São Luís Onde o Caboclo Ah, oh, oh Vota a mãozinha pra cima, senhor Seu coraçãozinho é meu Você! Mais uma vez Bota a mãozinha em cima que eu quero ver essa luz O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Arrocha, vai! Arrocha! Seu coraçãozinho é meu Paixonado! Rima a gente não separa Deu um soco de fogo ou sem minha praça Água de chuva, choi Quando o clima está quente Quando vai no macho você grita A gente e minha mãe nunca terminam Como fazemos amor E a paixão toma conta Porque sim A gente se gosta tanto Tanto, tanto, tanto São Luís do Maranhão, Bahia Brasil! É de Estrela Divulgações O Moral de Feira de Santana Sim O Moral de Feira de Santana Você... O meu coraçãozinho é meu Vamos arraxar, vamos arraxar Vamos arraxar, quero ver O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Um abraço a todos meus amigos e empresários aqui presentes A nossas amigas também presentes Seja bem-vindo ao nosso show! Um abraço a todos meus amigos e empresários aqui presentes Vamos nessa agora, vamos nessa! Essa tá no mais novo CD Chefinho CDs, o Moral de Irará Vem vocês! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não sai Tô sentindo você tão distante Se arrumando onde mais vou sair Cada linha tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Salve! Salve! Se resolver Se resolver Se pra você eu sou Se pra você eu sou Se significante Resolver Se pra você eu sou Foi significante Foi significante É de Estrela Divulgações O mural de Feira de Santana É a alma da valor E peça no que faz Quando existe amor O coração não faz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Aqui na frente, o bem no fundo Se resolver Você Se pra você eu sou mais significante Se resolver Neste Neste Se pra você eu sou mais Significante Se por vim Comigo A CIDADE Ter vindo é comigo antes Vai doer, mas termina antes Desce mais um agaçou! Começou assim lá na chopeia Marcelo Do meu amigo Jânio 2005, 2005 Eu tive um amor Você Quero ver A meu ex-amor Mas você não merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Mas hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Mas hoje estou tão só Mas hoje estou tão só Chefinho CDs A moral de Irará Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só na vida crente Por causa de um coração desesperado Amor e rádio Amor e rádio Amada, amada, amada Coração desesperada Coração desesperada E de um apartamento Coração desesperada Coração desesperada Coração desesperada E ela não tá me atendendo Tá vendo, meu prefeito? Tá vendo? Baby, São Luís Aqui no tag Carcando o celular na parede Após o sinal, existe o recado Após o sinal, existe o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, existe o recado Após o sinal, existe o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Mas está presente a presença de toda a divulgação Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Só me liga a frente Por causa que não pode ser quebrado Amor e raio, da lado a lado Cortar retrato igual tudo quebrado É o que tá feito Pedaço de amor Estou na dor Estou sofrendo E ela não tá me atendendo Baby Você Ai que vontade Estou em sol longe do Maranhão Na ilha do amor Baby Ai que vontade E acaba o celular na parede Após o sinal, existe o recado Após o sinal, existe o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, existe o recado Após o sinal, existe o recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela GEPINHO CEDES O MORAL DE IRARÁ Quero ver o São Luís, quero ver Olha nós aí Corações magoados Sofrido pra mim Cada um pro seu plano Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer conta que ninguém errou E nada acabou Beçando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio 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 Pra todos os casais que se amam São Luís do Maranhão E a cura dos apaixonados Você Dormindo em quartos sem parar Sofrido com o tempo perdido São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão E a cura dos apaixonados São Luís do Maranhão E a cura dos apaixonados Estamos ao vivo Estamos ao vivo Estrela Divulgações O MORAL DE FEIRA DE SANTANA São Luís do Maranhão Marinho do Maranhão Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrido outra vez Coração magoados Corações magoados E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Nem errou E nada acabou Começando outra vez Que já passou Remédio É pra eles ver Na cama Para os Corações Dividindo Todos casal Que se ama E amores vão Resolvido Cura dos apaixonados Estamos ao orgulho Feliz Dormindo em quartos sem parar Bota a mãozinha pra cima E canta São Luís Remédio Remédio Pra todos casal Que se ama É cura dos apaixonados Amorzinho Perdido Senhoras e senhores Pino na guitarra Pino na guitarra Aguenta coração Pino na guitarra 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 O dono da lancha O chapéu que paga O canote é na hora da selfie Junto com os amigos Coroa nunca aparece Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra me dizer como Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá Pra brincar, pra usar Eu já Aí me beijou São Luís do Maranhão Carol Reina Eu já tava vendo Aí me beijou Se tiver alguma mulher solteira bota a mãozinha em cima com o garoto São Luís Seja bem-vindo São Luís Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Que mexer no coração que tá Pra brincar Meu lado direito, canta comigo, Carol Reina Eu já tava vendo Na minha Segura Aí me beijou Meu lado direito aqui, ó Eu já tava vendo Meu lado esquerdo agora Aí me beijou Meu lado esquerdo, quero ver Quero ver Quero ver Meu lado esquerdo, quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Oh, 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 oh Chefinho CDs, o moral de ir orar E te ver, e beijar sua boca em si Conchinha se coube fazer, o nome morre com você Bota a mãozinha pra cima e canta São Luís, vai! Vê-lui já! Isso aí, isso aí, isso aí Vai calmar a mensagem outra vez É de Estrela Divulgações O Moral de Feira de Santana Por quê? Mas não manda a mensagem outra vez Se não é caridade É de Estrela Divulgações 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 O Amiguismo é a eficiência Prefeitura Municipal de São Luís Prefeitura abdominações É de Estrela Divulgações Até a mensagem outra vez É de Estrela Divulgações Amém. 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 Se tem outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra mim Não prometo te esperar Coração mais caras Tem uma hora assim que eu vou te esquecer Será que de machucar Já tenho meu peito Tá esperando aqui A torcida do Flamengo agora, vai! Só quero, só quero Só quero, só quero Só quero, só quero Só quero, só quero Mais uma vez aí, mais uma vez assim baixinho Bota a mãozinha pra cima Que o drone chegou Estamos ao vivo aí galera Só quero que você A torcida do Flamengo geral aí Estamos ao vivo Só quero, só quero Só quero, só quero Vou dormir Vou dormir E quando perceber Que eu não tô Não vai achar Um novo amor Vai que aceitar que é assim É que vai parar Bota lá em cima, bota lá em cima Em nome da Prefeitura Municipal Municipal Eu mandei uma pesca pra você aí Jean, não sei se chegou a tempo Chegou? Estava no tempo Cadê Luísa? Tá aí fácil aí? Gente, eu queria aproveitar aqui Mandar um grande abraço aí Hoje, aqui nesse grande evento Não é um evento qualquer É 410 anos De muita alegria e de muito amor São Luís do Maranhão Ilha do Amor Queria aproveitar Mandar um grande abraço A nossa primeira dama Que está com a gente aqui presente Graziella Braide Um grande abraço Minha primeira dama A minha vice-prefeita também Esmenha Miranda Muita gente bonita A nosso grande secretário Municipal de Cultura Meu amigo Marcos E também É de Junta Cultura Henrique Almeida É isso mesmo? Maravilha Grande secretário de Comunicação Meu amigo Igor Almeida também Aqui tem vários secretários Vou falando de todo mundo Mas daqui a pouco Sabe por quê? Meu prefeito Tudo começou aqui assim no Maranhão Bota alto, bota pensão Pressão, pressão Pode filmar Luísa Pode filmar Quem tem orgulho de ser Maranhense Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver Quem torce pro Flamengo Bota a mãozinha pra cima Quem torce pro Flamengo Bota a mãozinha pra cima Quem torce pro Flamengo Quem torce pro Flamengo A galera do lado direito Que tá ali no muro Lá em cima Bota a mãozinha em cima também Que eu quero ver vocês aí A galera da ladeira No camarote Dá no camarote aí Aqui ó Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Tudo começou assim aqui em 2005. Vá, mano! Gepinho CDs, o moral de Irará. Quando você me deixou a minha vida, desamou. Quando você me deixou a minha vida, desamou. Eu não saquei a casa e paro o seu rio, faz o homem chorar. Fio criança, com feio da escuridão. Eu tô com frio e tem que me aquecer. Estou sozinho, não aguento a sorrir, não. Todos os atras, por favor, pode pra mim. Amor, não me deixe assim. Quero ver São Luís cantando bem alto agora, vai! Eu tô carente Estrela Divulgações, o moral de Feira de Santana. Eu tô carente 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 Música Eu resolvi parar com a estadiça Por favor não brilhe, já estou com o outro E me dá carinho, amor e atenção E você não deu não, sua mãe falou Fala que não é digna do meu amor Pagou pra ver A torcida do Flamengo sai do chão agora Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Você ainda quer brigar comigo Eu, meu filho, me declaro em você Só me dá castigo Eu não aguento não E o meu pobre coração Hoje não é comigo, eu sei o meu Deus Vai dançar hoje, meu prefeito Daqui a pouco, fica à vontade Só me digo que a verdade Vou seguir Eu resolvi Você, você, você Bota a mãozinha em cima, vai Bota a mãozinha em cima, vai E me dá carinho, carinho Sua mãe falou Falei que não é digna do meu amor Alô, Brenda Carvalho, um beijo, meu beijo Mais uma vez 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 Meu lado esquerdo Quero ver Eu resolvi parar Começa nisso A galera do fundo Que me dá carinho Sua mãe falou Falei que não é digna do meu amor Alô, Brenda Carvalho Um beijo, bebê Pagou pra ver Quebrou na cara Pagou pra ver Pagou pra ver Quebrou na cara Pagou pra ver Pagou pra ver Quebrou na cara Aliás Tá gravando ainda ou já A memória já lotou Já Que eu tô precisando que o produtor me dê um de presente Que essa memória não tá aguentando mais não Pega geral, viu Lu? Pega geral, pega geral Pega geral, pega geral Gente, ó Gente, ó Todo um participa aí, viu? Pra ficar bonito Ó, quem quiser acender a luz O flash do celular vai ficar melhor ainda O flash do celular vai ficar melhor ainda Quem quiser acender o flash do celular geral vai ficar bonito, viu? Bota suspense, bota suspense aí, Chanel Eu estou em São Luís Eu estou em São Luís Do Maranhão Na Ilha do Amor Quem é? Quem é de São Luís Que está feliz Bota a mãozinha pra cima geral Geral Geral, geral Estamos ao vivo aqui, ó Com 410 anos aqui de São Luís Em nome da Prefeitura Municipal De São Luís Nosso grande prefeito Ele com toda a sua humildade Com toda a sua honestidade Pra mim é um dos melhores prefeitos do Brasil e do mundo O nome do meu é Eduardo Grande É isso Continua aí com a luz acelou Todo geral, prefeito, tá vendo, prefeito? Geral Lá em cima também No camarote Geral Cadê a docida do Flamengo aí? E que terror de ser Maranhão Bota a mãozinha em cima Vocês são maravilhosos Eu queria aproveitar Mandar um grande abraço Tem alguém do Maiopão aí embaixo? Tem alguém de São Cristóvão aí? Tem alguém do Anjo da Guarda aí? Tem alguém da Vila Ibratel aí? Tem alguém do Quatraque aí? Tem alguém da Liberdade aí? Tem alguém do Coroa Adil aí? Tem alguém de Madre 10 aí? E tem alguém de Ibratel aí? Vamos nessa agora! Nosso mais novo sucesso, São Luís! Pode filmar, pode filmar! Agora o nosso mais novo clipe! Pode filmar, Geraldo, pode filmar! Chefinho CDs, a moral de Irará! Estamos ao vivo! Tá brincando, pensando em nós todos? Finalmente, voltei no tempo! Quando percebi que já foi, veio arrependo! E tem alguém da Vila Ibratel aí? Tem alguém da Vila Ibratel aí? Tem alguém da Vila Ibratel? Tem alguém da Vila Ibratel? Vem de novo os braços que dançam os seus Vovendo de saudade O amor é meu presente, assim você do lado Quando sei que casa bate o desfecho Porque na minha cama ainda tem sexo Que nunca mais teve o cervejo Que nunca mais teve o cervejo Entre Estrela Divulgações, o Moral de Feira de Santana Nosso mais novo sucesso essa noite Tava em dar uma peça de nós todos Fiz uma linha de volta em meu tempo Quando eu percebi que já não foi o arrependimento E não tem mais vontade pra gente voltar Em orgulho eu confesso que minha velha Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu não precisei Quatro da manhã Beijando outra boca pra esquecer a sua Beijando outros braços que dançam os seus Vovendo de saudade Agora o meu presente é sem você do lado Quando chego em casa bate o desfecho E quando chego em casa bate o desfecho Quatro da manhã Beijando outra boca pra esquecer a sua Beijando outros braços que dançam os seus Buscando aquele amor que é seu Beijo Beijando outro sucesso Beijo 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 E nunca mais tenho Beijo Vou salvar o meu medo E nunca ter que ser Jepinho CDs, o moral de Irará Engraçado, medo, dispensado, é o que você quer Já não tem problema, nunca foi você Se não tivesse ido, não iria resolver Mas confortável, né? Ninguém aprende assim A ver se eu não acho que tem você As mulheres solteiras cantam, as mulheres solteiras, vai! Todo mundo viu porquê Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu Pra fazer você se sentir orgulhoso De novo Todo mundo te ensuring que tem você Todo mundo seja você Todo mundo vejo você Aqui na frente, aqui na frente Juntos me deram que o problema nunca foi você Se não tivesse teu nome ia resolver Ficava confortável Ninguém aprende a ser Aprendi Mas cadê você? Bota a mãozinha em cima, São Luís, cara, vem e canta Se todo mundo ouviu, por que você tá sabendo? Pra fazer você Tá lindo, São Luís? Tá lindo, São Luís? Se todo mundo ouviu, por que você não tá sabendo? Você Pra fazer você se sentir eu vou de hoje Se todo mundo ouviu, por que você não tá sabendo? Doas coisas que eu vou fazer Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer Do mundo ouviu, por que você não tá sabendo? E eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar Se todo mundo ouviu, por que você tá sabendo? Porque você não tá sabendo? Se todo mundo ouviu, por que você não tem? Música Música Silvano das Antigas Com você é o meu inverno e na primavera Vem me julgando, estar apaixonado Não cumpre nada Você não cumpre nada Quem me recebe Amar o meu salmado, seu doce médico A mentira das palavras é do seu dor No cura do ar Queima nesse fogo Quando você passa, é uma manchonada Eu sempre estarei contigo Olhem os seus olhos Tira, mas me sinto, viu? Vejo sendo um falso Sinto que eu Atenção, São Luís! Quero ver! Parece verdade Parece verdade Parece verdade Não é de ser uma imagina Que não quero encarar Não é de ser uma imagina Não era mais de vez daqui Eu vim me jurando estar apaixonada Perder o nome e nunca me eu dar Você não confia nada Seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou pra lá no meu sofá, no seu doce mag Na mentira das palavras, vendo o seu jogo O grande lugar só encontra fogo E eu neste fogo Quando você faça, não vai chamar Eu vou pra lá no seu tempo estarei contigo Olham nos seus olhos, venham só achar Se eu te ir, eu mais vencido vivo Mesmo sendo um falso ar Bota a mãozinha pra cima e canta, carumel Ei, ei Vem, velho O que você me fala Eu vou Eu vou pra lá no meu sofá, no seu doce mag Eu vou pra lá no meu sofá, no meu sofá, no seu doce mag Tchau, tchau, tchau E aí Quando você joga com essa cana de perigosa Quero ver Mas quando você senta com essa cana de uma renda Um dia um você faz Mas quando você joga com essa cana de perigosa Um dia um você faz Tchau, tchau, tchau 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 Quando você senta com essa cana de uma renda Um dia um você faz E aí Quando você joga com essa cana de perigosa Um dia um você faz Tchau, tchau 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 Tchau Aqui na frente Aqui na frente Bom, eu vou falar pro meu amor Eu vejo como ele é ela Gerbinho CDs A moral de ir orar Você me devolveu minhas roupas E aqui por nossas fotos Deve ter outra pessoa Agora estão Você me devolveu minhas roupas E aqui por nossas fotos Deve ter outra pessoa Que não via comigo Pra ciganar O que você sabe disso Eu já vou mais tocar Você, você Então, então Então, então São Luís, São Luís Pode namorar Eu gostaria de tentar Eu gostaria de tentar Eu gostaria de tentar Tirar minha paz Música Eu gostaria de tentar Tirar minha paz Música Você, você Eu gostaria de tentar 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 Vai chorar, vai chorar Assim ó, assim ó Por você no bar, no lado de um bar Vitor, vou ver, ligar Perdi um grande amor, sei o que fazer Pra mim no logo, tô liguei pra te dizer Um recado e um beijo meu, fica lá Com programação Ela não abre a puta, nem tem o celular Então só tenho Eu só tenho São Luís em minha vida Não é louco, tô, você E tem um cara aqui Bota a mãozinha em cima, bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima, bota a mãozinha em cima O amor é lindo Bota a mãozinha em cima, bota a mãozinha em cima Todos esses anos, do lado de um bar Vitor, vou ver, ligar Perdi um grande amor, sei o que fazer E no logo, tô liguei Pra um recado e um beijo meu Sem que ela Com programação Ela não abre a porta, eu queria mandar um grande beijo As meninas do meu fã clube Alô, Beni, alô, Eduarda Companhia alimentada, prazer Eu amo vocês Eu amo vocês E a galega também A minha amiga galega Namorada de baixinho É você, baixinho Sem que ela E tem um cara aqui Saudade dela Cheio de desejo Desplena Eu só quero mais um beijo Vai no ocultor Diz que eu estou Completamente apaixonado Pouco de amor E diga por favor Ainda não sei Vem sem ela Sem ela Tem um cara aqui Tão bem Vem, vem, vem Cheio Desplena Não, tô Só quero mais um beijo Desplena Não, tô Só quero mais um beijo Desplena Só quero mais um beijo Desplena Não, tô Só quero mais um beijo Prefeito, vamos sair do chão agora, viu prefeito? Vamos sair Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som Salve um beijo Você fala por aí que não Não é de perto do seu coração Na madrugada vem me procurar Meu coração sem uma instração Meu corpo é a sua diversão O nosso homem lá não era tão ligado Sentindo falta, não amarronada Tendo a casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Na madrugada estava errada Desesperada Tomei te encontrar Já me vem me procurar Tu vai estar recusado Ai! Fala que não Não é de perto do seu coração Na madrugada vem me procurar Meu coração sem uma instração Meu corpo é a sua diversão O nosso homem lá não era tão ligado O que? 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 É? O que? O que? O que? O que? O que? Amém? Você é um raio, não há ninguém É a lei que tá forte do que tá Quando você tá machucado De mais uma agredida no amor Eu tô de vez, não tenta mais uma vez Não me faça esse favor Aposta tudo em mim Tô com medo de fazer feliz Eu tô com medo de fazer feliz Aposta tudo em mim Eu tô com medo de fazer feliz 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 Eu tô aqui mesmo, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Dê em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Dê em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Dê em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Dê em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Aqui é o quê? Do fronte, camarote do prefeito Aqui em cima do palco, sejam bem-vindos A galera da imprensa também, obrigado Vem! 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 Em nome da perfeitura municipal de Se nunca falo pra curtir no balé Com uma motinha de cor com uma gavetana Na menina macarrinha e menina vão no chão Se nunca falo pra curtir no balé Se nunca falo pra curtir no balé Se nunca falo pra curtir no balé Desce no cavalo pra curtir o paletão 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 Desce, 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 desce Desce no cavalo pra curtir no paredão 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 Se eu quando falo não fiz melhor Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Então quem não está cansado, canta comigo agora Águas de chuva, águas de chuva, águas de chuva Música Música Eu sou de fogo, você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o faro baixo, você me abraça Quando o clima está quente, minha mãe, o lugar termina Logo fazemos amor A gente se gosta tanto Bota a mãozinha pra cima, São Luís e canta Bota a mãozinha pra cima A mãozinha pra cima, geral, São Luís e canta Eu sou do fogo, eu sou do fogo, meu coraçãozinho Lá no fundo também Eu sou do fogo, eu sou do fogo, eu sou do fogo Eu sou do fogo, você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o faro baixo, você grita A gente, minha mãe, o lugar termina Logo fazemos amor Minha mãe, eu tomo a conta A gente se gosta de amor Tanto, 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 tanto Você! Você! Eu sou do fogo, você me abraça Obrigado a todos vocês pela presença Obrigado, São Luís O meu coração Seja bem-vindo, gente Eu amo vocês A galera do camarote também O meu coração Seja bem-vindo, gente Fique com Deus Obrigado, meu prefeito Minha primeira dama A todos que fazem parte da prefeitura Municipal do Sol Seja bem-vindo, gente Obrigado, gente Obrigado Obrigado por tudo Um beijo para a Lilia Alô, Lilia E aí, amigas Arrocha, vai! Castelo O meu coração Impresivo Submarino Seja bem-vindo, gente O meu coração Seja bem-vindo, gente Obrigado, gente Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus, São Luís Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente